Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do quadro Dr. Flávio Quinalha Responde. É simplesmente a nossa estreia e eu quero já te dizer o seguinte... Dr. Flávio Responde. Acho que não tinha o Quinalha. Não tinha o Quinalha. Eu que falei Dr. Flávio Quinalha Responde? Aham. Vixi. Vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo do quadro. Dr. Flávio Responde. E olha só, esse quadro foi pensado, foi projetado para responder principalmente as perguntas aqui do canal. Então nós vamos priorizar, nós vamos nos atentar. Na verdade, eu vou olhar cada uma e a prioridade é... Deixe a sua pergunta aqui especificamente. E olha só, eu já estou com uma listinha aqui e não é fácil não, gente. É cada pergunta... Como que é? É cabelosa, né? Cabelosa. Se você não sabe o que é cabelosa, cabelosa é a mistura de cabulosa com cabeluda. Tá? Então a gente está aqui até com uma nova palavra. E... Olha só. Vixi, esse aqui eu vou deixar por último. Tá? Eu vou deixar... São três. Eu vou responder hoje três perguntas. Agora a última... Olha, essa última vai virar piada dentro de casa. Vai virar piada no trabalho. Vai... Enfim. Mas é uma realidade. Eu tenho certeza que talvez você que está assistindo esse vídeo pode sofrer com isso. Tá? Mas então vamos lá. Vou para a primeira aqui. Doutor Cláudio, quando vou poder fazer sexo depois da cirurgia? Olha, isso é algo muito comum, mais comum do que você imagina. Eu até separei umas coisas aqui importantes para isso. Primeira coisa. Cirurgia plástica? A cirurgia é sobre você primeiramente. Você tem que fazer para você. Ok, agora o sexo se faz em dois... Pelo menos é o que a gente está aí acostumado, né? O pessoal fica sozinho ali e tal. Mas geralmente, tá? A gente está falando aqui do habitual. Então, o sexo. O que eu quero dizer com isso? O sexo não é só sobre você. Então, inclua nessa programação a pessoa. Inclua nessa programação o seu parceiro, a sua parceira, tá? O seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, enfim. Outra coisa. Fale antes. Converse antes. São coisas super importantes para quem vai fazer uma cirurgia, para você conseguir se programar. Então, isso não é uma resposta fácil. Quando vou poder fazer? Mas eu vou aprofundar aqui e você vai conseguir se programar perfeitamente. Presta atenção. Primeira coisa. Depende da cirurgia. Depende do tipo de cirurgia. Em que região do corpo é cirurgia. Tem dreno? Não tem dreno? Tem cicatriz? Extensão da cicatriz? Posição? Você consegue ficar em qualquer posição? Tudo isso daí vai definir quando. E eu vou responder direitinho esse quando. Então, não depende só de você. Tem que envolver o parceiro. Região? Tipo de cirurgia? Outra coisa que eu coloquei aqui. Quando que você vai poder? Quando você estiver sem dor. Nível de desconforto. Você tem que estar confortável para dar esse passo de retornar à vida sexual após a cirurgia. E outra coisa. Criatividade. Até lá nos stories. Teve um nome lá de Canguru Perneta. Fernandão aqui que está na fila para casar. Ficou, poxa, que será que é esse? Então, Canguru Perneta. Criatividade. O que é isso? Aproximação física. Nível de aproximação física. Como poderá ser essa aproximação física. O nível de impacto de atrito entre o corpo, a posição. Então, tudo isso é levado em consideração para quando você vai poder fazer a relação sexual. E a outra e última. Sentir-se pronta. Sentir-se pronto. Você tem que se sentir pronto. Então, vamos lá. Em relação ao tempo. Quando que isso pode acontecer? Se for uma cirurgia de prótese de mâmia. Por exemplo. Juntando tudo isso. Três dias depois. Pode ser possível. Doutor Flávio. Três dias depois. Sim. Nível de desconforto, dor, proximidade física, impacto, criatividade. Nível de proximidade física. Aí, criatividade, sensibilidade à dor, se sentir pronta. Junta tudo isso que você consegue chegar na resposta. Se é uma cirurgia maior, com aspiração, com abdominoplastia. Pode ser necessário. Quinze dias para isso. Então, a resposta é. Junte tudo isso que eu falei que você vai conseguir saber quando vai ser melhor para você. Mas, olha, eu falei que pode ser super recente. Operou dois, três dias depois. Pode ser possível. Se é uma blefaroplastia, então. Que é aquela cirurgia de pálpebra dos olhos. No dia seguinte, é possível. Se é uma cirurgia maior, pode levar, em média, duas semanas. Ou, talvez, três. Mas, aqui eu desmistifico algo também, né? Tem gente que não está, assim, já muito querendo, né? E já usa isso daí para ficar três meses, né? Sem comparecer. Aí, olha lá. O pessoal dá risada, né? Sabe que, ó, até brincando. Que é sério, tá? Vou orientar você que é casado aí. Ou então que não é casado. É o seguinte. É pecado não fazer sexo depois de casar. E também é pecado fazer antes de casar. Então, olha só. Só que aí o que acontece, né? Faz um monte antes e aí, depois que casa, vira objeto raro, né? Então, respondi quando você vai poder fazer sexo depois da cirurgia plástica. E a outra pergunta que eu recebi aqui. A outra pergunta. Essa daqui. Essa daqui faz muita gente não fazer a cirurgia, sabia? Por que alguns umbigos ficam artificiais nas abdominoplastias, Dr. Flávio? Sabe aquele umbigo que você bate o olho de longe? Você tá na praia, você tá em algum lugar, você bate o olho, sabe? Até faz assim e fala, puxa, aquela barriga tá operada, tá aquele umbigo artificial. Você tá pensando em fazer a cirurgia. E você vê aqui e fala, puxa, não vou fazer porque esse umbigo não deu conta, não. Primeira coisa. O umbigo, ele é produto de uma cicatriz, tá? Quando a gente nasce, ele fica lá pretinho, apodrece e é uma cicatriz que necrosa e forma aquilo lá. E ele tem um aspecto ideal umbilicado. O que que é isso? O centro dele é mais profundo. E logo a lateral dele, o que tá ali na margem, é um pouquinho mais alto. Esse é um umbigo esteticamente agradável. E ele mais horizontalizado. Aliás, verticalizado, certo? Assim, e não horizontalizado. Aquele horizontalizado é aquele umbigo triste, tá? Um umbigo que parece que tá aquele sorrisinho pra baixo. Então, ok. Então, nós temos que, na cirurgia, buscar esses parâmetros. Como que nós fazemos? Maneira de dar o ponto, tá? De fixar ele no plano muscular, faz com que o centro fique mais afundado. Posição da cicatriz. Quanto mais internamente ela ficar, porque é uma cicatriz, né? Na abdominoplastia, é uma cicatriz que fica igual. Quanto mais internamente ficar, melhor. Quando fazemos junto com lipoaspiração, ou retiramos um pouco da gordura da pele ao redor de onde vai ser esse novo umbigo, Quanto mais magrinho ficar este local, mais chance desse umbigo ficar parecendo um prato raso. Sabe um prato raso? Ou seja, ficar ali pra fora. Então, é legal e é natural deixarmos um pouquinho de tecido gorduroso naquela região justamente pra quê? Pra ficar parecendo um umbigo de uma mulher com uma barriga jovem que nunca foi operada. Com aquela voltinha assim. E a posição de ficar mais horizontalizado também. É fácil fazer isso nas cirurgias? Digo que não. Porém, eu fiquei, Pablo, mais de seis anos fazendo tentativas com isso, é verdade. Porque existem várias maneiras de fazer umbigo. Então, eu fui testando uma, testando outra, todas dentro do consenso cirúrgico. Até eu chegar na que o doutor Flávio consegue fazer melhor e reunir tudo isso que eu falei. De alguns anos pra cá, os umbigos têm, na sua grande maioria, ficado bem legal, bem agradável. Ok? Então, falei aqui. Meu umbigo vai ficar, né? Por que que alguns umbigos ficam artificiais nas cirurgias? Quando a gente não busca seguir esses princípios, geralmente não fica legal. E é lógico, tem um aspecto individual, tá? A cirurgia plástica não é arquitetura, não é uma coisa lógica, tá? Mas existe sim um caminho pra gente fazer da melhor maneira possível. E vamos pra terceira e última pergunta. Essa daqui, olha só. Capô de fusca, doutor Flávio. Tem solução? Capô de fusca deixa muita mulher constrangida. O que que é? É aquele aumento, aquela protuberância no Monte de Vênus, naquela região genital. Quando vai colocar uma calça, essas calças que tem um nome mais justo aí, legging. Calça, isso, calça legging, por exemplo, calça de academia, biquíni, tá? Às vezes incomoda bastante. E o que que é? É um acúmulo de gordura nessa região. Tem solução? Claro que tem. É uma solução mais simples do que você imagina, talvez. Que é uma lipoaspiração focada, tá? Uma retirada de gordura nessa região. Inclusive pode ser feito só essa cirurgia. Ser feito só esse tratamento. O tratamento do capô de fusca. Já cheguei a fazer algumas pacientes assim, tá? Mas a maioria vem para tratar outras partes também. Ali é lipo de alta definição, lipoaspiração com 360 pra tratar todo o corpo. Com remodelação glútea, que é onde a gente pega essa gordura toda que foi retirada de um local e enxerta em outro local pra dar mais volume. O glúteo é o campeão, por exemplo, tá? Então pare de sofrer com isso. Pare de ter vergonha. Pare de não usar aquela roupa na academia. Enfim, tem solução e é uma solução com 100% praticamente de alcance de satisfação. E olha, eu falei de sexo depois da cirurgia. Falei do umbigo artificial. Falei agora desse capô de fuscas. Eu quero só arrematar com uma coisa, tá? Tem um trabalho que mostra que 80% das pessoas que fizeram cirurgia plástica relataram melhora na sua vida sexual. Olha isso. 50% relataram que aumentaram a capacidade de atingir o orgasmo depois de realizar uma cirurgia plástica. E tem até outro item aqui que eu tinha anotado também, o último, que fala assim, olha só. 95% aumento na qualidade da vida sexual de quem fez cirurgia plástica, tá? E 80% das pacientes que fizeram prótese de mama, uma cirurgia específica, relataram aumento na satisfação sexual, pra ser mais certeiro. Então, a cirurgia plástica não é só sobre estética, é sobre qualidade de vida. Quem fala que é só sobre estética está enganado. É sobre corpo, alma e coração que é o nosso núcleo, é o que a gente trabalha, ok? Então a gente tá aqui pra produzir isso e esse foi o primeiro quadro, o vídeo do primeiro quadro, o vídeo de lançamento do quadro Dr. Flávio Responde. Eu quero reforçar, deixe o seu comentário aqui em forma de pergunta, porque a sua pergunta vai ser objeto de outros vídeos. E, Pablo, Fernando, tô até pensando em colocar o nome da pessoa. Vou responder hoje, Dr. Flávio, responde. Tal pessoa responde a Giovana, responde o Fernando, responde o Pablo. Porque esse lugar aqui é pra estar próximo, é pra estarmos bem perto um do outro e eu te levar pro melhor caminho rumo ao seu sonho, ok? Se inscreva no canal, deixe a sua pergunta aqui e compartilhe esse conteúdo nos grupos que você está, nos grupos que você participa, em quem você gosta, quem tem alguma dúvida sobre cirurgia plástica, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo, no próximo quadro Dr. Flávio Responde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho